E aí gente, tudo bem com vocês? Começando a parte 2 do vlog da viagem aqui no canal, essa viagem que nós fizemos aí pra bombinhas, eu já postei a primeira parte, se você não assistiu eu vou deixar linkado aqui embaixo pra você ir lá assistir, tá? Pra quem tá meio perdido, a gente foi viajar pra bombinhas, mariscal ali pro casamento do meu irmão, o Cadu pegou férias, eu fui com a minha família, começou com a minha sogra, a gente aproveitou ali um pouquinho Aí no vídeo passado eu mostrei pra vocês o tour pelo quarto da pousada que a gente ficou, a gente ficou naquela pousada Vila do Coral e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o tour da parte externa da pousada e vou mostrar pra vocês também uma reflexão, menina, sobre o meu corpo lá no final, tá? E eu já tô em Pedro Juan, tô gravando esse take aqui pra vocês em Pedro Juan pra poder deixar o vídeo aí bem explicadinho E lá no final eu vim conversar com vocês sobre as mudanças que eu tive no meu corpo, porque eu fiquei sem treinar, foi um período aí um pouco difícil, mas é isso, então assiste até o final, tá? Curte o vídeo aí no começo pra você me ajudar, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao nosso cantinho, esse cantinho real aqui de mulheres reais que só querem ali, né, buscar ser saudável, meter o shape, mas vivendo uma vida normal, uma vida real Bora lá pro vídeo então, que agora vocês vão viajar comigo lá pra Mombinhas, vamos pra lá! Pandozinho cheio, comi, hein? Nossa senhora, não se enganem, porque o que eu mostrei ali pra vocês de fruta e ovo foi só a primeira rodada Depois tinha uns folhados ali, menina, nossa, delícia, aí comi folhado, comi croissant de chocolate, comi bolo, tudo que eu tinha direito Se eu falar pra vocês que eu tô me policiando nessa viagem, comi certo, um dia foi muito, viu? Então não tô comendo errado todo dia, comendo açúcar todo dia, não tô bebendo água o suficiente, não tô fazendo exercício, ou seja, né, só ladeira abaixo Mas depois a gente corre atrás do prejuízo quando chega em Assunção, eu vejo isso, aí volta a rotina normal, vamos aproveitar, né? Pois é, 100%, mas a consequência vem, né? Tô retida, tô inchada, não tô indo no banheiro direito São escolhas, né? Mas é isso, agora a gente já tá aqui no quarto, vamos ver o que a gente vai fazer Agora parou de chover, vamos ver se a gente faz uma caminhada na praia Vou esperar um pouco Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não melhorou o tempo, continua chovendo Mas pra não ficar dentro do quarto, a gente desceu aqui embaixo, vamos ficar aqui tomando uma cervejinha nos quiosquinhos que tem aqui Aproveitar pra mostrar pra vocês a área da piscina aqui da Poldá Então aqui é a área externa da pousada, ó Tem aqui os guarda-sóis pra você ficar aqui nas mesinhas, ali tem o bar da piscina Essa piscinona aqui que a gente ainda não entrou porque ela é sempre muito gelada, mas uma hora vai rolar Lá dentro tem a piscina de água quente, depois eu mostro pra vocês Aqui tem essa parte Os quartos ali E aí descendo aqui, ó Graças a Deus, Deus está ouvindo minhas orações, está saindo um sol, menina, coisa boa Vamos aproveitar, vou virar a câmera pra mostrar aqui a parte de baixo pra vocês, ó Então eu mostrei aqui em cima onde tem essa piscina Peraí que eu vou virar A câmera está na 0,5 pra vocês poderem ver tudo, tá? Então aqui tem a borda infinita da piscina, essa parte aqui Aqui a gente desce e tem um deckzinho Aqui tem mais quartos Um deck bem grandão E aqui já é a praia Tem uma ducha aqui que é ótimo pra quando você está no mar lá, você sobe aqui e toma a ducha Vamos lá Vou mostrar pra vocês lá embaixo E aqui é onde a gente fica a maior parte do tempo, ó Um deck bem grandão Ainda tem que fazer uma foto, né, bem linda deste lugar E o marzão Os guarda-sóis Estamos aproveitando o monte Agora vai parar a chuva A gente vai descer lá pra praia depois, eu acho Mas não vou tentar ficar sentada ali em cima Fico de vergonha porque tem pessoa passando e eu estou aqui falando com o celular Agora a gente vai ver se comer alguma coisinha, fica bebendo Depois eu volto aqui falar então com vocês Gente, encontrei o Cadu no meio do caminho Na hora que eu estava descendo pra praia E a gente conseguiu invadir o quarto aqui do meu sogro e da minha sogra E eu vou mostrar a vista deles pra vocês, menino Pera aí que eu vou virar a câmera Olha isso De frente pra esse marzão Fala a verdade, né, coisa mais linda Perfeito, né Vou aproveitar que não tem ninguém na piscina de água quente agora Pra mostrar pra vocês que agora tá mais tranquilo, ó Tô aqui dentro do hotel Tem um vejadorzinho que você vem E aí a piscina já é aqui, vou virar Pera aí Bem grandona, aí tem hidromassagem ali dentro E ela fica mais ou menos uns 30, 31 graus Então fica bem quentinha, uma delícia E daí ali fora, ó, já é aquela área da piscina Que eu mostrei pra vocês, ó Ficar assim que fica melhor Uma delícia aqui A gente fica bastante aqui também Depois que sai do mar E aí Tchau, tchau. E aqui nós temos um doguinho, um doguinho bonitinho, e aqui tem outro doguinho bonitinho, dos bonitinhos. Cá estou eu mais uma vez, neste banheirinho, acho que vai ser o lugar que vocês mais vão me ver nessa viagem, neste banheiro. Oh meu Deus, estou aqui penteando minha jubinha, sendo a clássica do vlog, eu com este vestidinho azul penteando o cabelo, né? Pra vocês verem como que eu uso as roupas que eu compro, entendeu? Eu não compro à toa não, coisa na Shein, estou usando meu vestidinho, ó, de guerra de sempre. Estou aqui penteando meu cabelo, porque acabei de tomar um banho. Nós ficamos na praia, consegui entrar no mar, a gente comeu porção, acho que eu não filmei pra vocês a porção, mas a gente comeu porção de lula deliciosa. Ficamos ali na praia, fizemos amizade com o cachorrinho que eu comi pra vocês, a gente queria levar ele embora, mas não tem como. E aí entrei na água, a água estava uma delícia, a gente aproveitou, depois a gente subiu e fomos pra piscina aquecida, ficamos lá um tempo na piscina aquecida, não consegui filmar, por quê? Tinha um monte de gente lá na piscina, e eu acho chato, né? Você tá lá na piscina e a pessoa fica apontando o celular pra você, então acabei não filmando nada. Aí a gente ficou lá um pouquinho, aí a gente subiu, tomou um banho, acho que daqui a pouco a gente vai sair pra comer. Acho que vamos estender a nossa estadia até amanhã, não sei, vou contar pra vocês, hoje era o seu último dia, o Eduardo desceu lá pra ver isso. E daqui a pouco eu vou descer pra comer, ai meu Deus, vocês tão caindo. Daqui a pouco eu vou descer pra comer, estou aqui acabando de pentear o meu hair. O quarto está todo limpinho, gente, vou falar a verdade, viu? Nada como você chegar no quarto e o quarto tá limpinho, gostoso, ó. Tudo aceso, tudo arrumadinho, caminho arrumado. Ai, ai. Confesso que quero ficar mais um dia, porque hoje o dia está mais bonitinho. Mas é isso, espero o Eduardo chegar. E aí eu conto pra vocês se a gente vai ficar ou não. Bom dia, vlog. Mais um dia. Vocês não sabem dar melhor. Vamos ficar mais um dia. Resolvemos ficar mais hoje, porque hoje saiu um baita de um sol. Então a gente vai aproveitar. Olha que dia lindo. Céu azulzinho, não tem nenhuma nuvem. E a gente está saindo agora pra caminhar, depois de comer bolo de chocolate, croissant de chocolate, bolacha, tudo quanto é coisa. No café da manhã a gente vai dar uma caminhadinha agora. Vai dar uma queimadinha nas calorias e dizer que a gente fez pelo menos alguma coisa. E é isso, mais um dia na praia. Vamos que vamos pra mais esse dia lindo. Ó. Bora aproveitar. E aí Se inscreva. Estão conseguindo ver aqui, uma tortuguita, bonitinha, bem mais pertinho, dei o máximo de zoom aqui, mas não sei se dá para ver direito, mas eu vou estar bem aqui nadando, olha lá. O presente de hoje nós já tivemos, conseguimos ver umas tartaruguinhas, muito bonitinhas, eu adorei essa praia aqui. Música 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 Temos uma porçãozinha de peixe. Música Música Bom dia, gente. Estamos no nosso último dia aqui na pousada, já deu hora de ir embora, já estou aqui arrumadinha com meu lookinho de viagem, vestidinho confortável. Tinha uma transe no cabelo, porque meu cabelo está uma coisa de doido hoje, ele acordou revoltado. Vim aqui mostrar para vocês aqui fora um pouquinho, olhar essa vista mais um tempinho. E eu lembrei que eu não mostrei a academia lá em cima para vocês, na pousada que tem. Então vou aproveitar enquanto o Cadu está correndo, levando as malas no carro, colocando tudo no carro, e eu estou com um tempinho. E vou mostrar para vocês, a gente vai tomar café antes de ir, agora são sete horas, então a gente vai tomar café para depois sair. Confesso que não estou muito legal não, porque ontem a gente saiu jantar à noite, nem falei mais com vocês, mas nós subimos da praia, ficamos na piscina aquecida. Depois a gente foi jantar e eu acho que não caiu muito bem, acho que não foi uma boa escolha, eu queria comer alguma coisa diferente antes de viajar. Mas tudo bem, já tomei remédio, segura na mão de Deus e vai comer uma coisinha mais levinha hoje no café da manhã. E é isso, eu vou subir lá então para mostrar para vocês aonde que é a academia, para vocês verem o tour completo aí da pousada. Essa daqui é a academia, confesso que eu também não tinha vindo aqui ainda, esperava mais. Mas tem uma esteira, parece bem boa, bem grandona. Tem um elíptico também, que parece ser bem bom. Aí aqui tem os pezinhos, né, caixonete, um banquinho, um espelhão, uma bola. O básico, né, acho que aqui as pessoas não são muito de vir ficar treinando, 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 não. Mas o basicão, fazer um cardio. Eu particularmente prefiro fazer um cardio lá na areia, gostosinho, mas se estiver chovendo você faz aqui, né. E o melhor que é você faz com essa vista, ó. Agora chega de borboletear, vamos embora. Está batendo aquela tristeza, né, de ir embora. Fazer o que, né. Um dia eu vou morar ainda na praia, descreve o que eu estou falando aí. Descreve o que eu estou falando. Ó, a vista de cima. Tentei aqui pra gente conversar. Estou de biquíni, justamente porque quero falar sobre isso, tá. Como vocês viram aí na viagem, a gente foi viajar para um lugar lindo. Eu tirei várias e várias e várias e várias fotos. O Cadu arrasou nas fotos, menina. Assim, depois aí de dois anos e pouco treinando ele pra ele aprender a tirar as fotos, ele aprendeu e ele arrasou. Porém, eu estava ali, né, dias, procurando uma foto pra postar, tá, uma foto de biquíni. E os cenários estavam lindos, a foto estava linda. Assim, você olhar e falar, nossa, que foto linda. E eu simplesmente não consegui postar nenhuma foto. Toda foto que eu entrava, eu achava um defeito aqui, um defeito ali, ah, porque essa foto está mostrando a gordurinha das minhas costas, porque essa foto está mostrando a gordurinha da minha barriga, porque essa foto eu fiquei com o braço muito grande, porque essa foto isso, essa foto aquilo. Coloquei defeito em, literalmente, todas as fotos que eu tirei na praia. Por quê? Porque a gente tem isso enraizado na nossa cabeça, né? A gente tem essa coisa de que foto bonita de biquíni é só foto daquela influencer, aquela modelo que tem o corpo super definido, que tem aquele corpão que é magrinha, que está tão acostumado a ver corpo com silicone, corpo com lipo, corpo com isso, corpo com aquilo, corpo com hormônio. A gente que toma um monte de coisa aí pra ficar com aquele corpo, assim, dos sonhos, né? Que quando a gente olha o nosso corpo real, como a gente é, ou assim, a gente vê algum defeito, né? Que no caso não são defeitos, né? Celulite, estria, eles não são defeitos, eles são coisas que nós mulheres nós temos, são coisas nossas, são particularidades nossas. Isso não deveria ser visto como defeito, mas nós temos isso tão enraizado na nossa cabeça. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu montei o meu canal aqui pra vocês, pra poder influenciar vocês a terem uma vida mais saudável, a se cuidarem, a se amarem, a aprender a ser mal, que eu mais falo aqui, que a gente tem que aprender a se amar, a gente tem que respeitar o nosso corpo, a gente tem que olhar pro espelho e gostar do que a gente vê. Esse é o intuito do meu canal, é mostrar que nós somos mulheres reais e que a gente tem que ser mal do jeito que a gente é, mas também sempre tentar melhorar. Infelizmente, né, como eu falei pra vocês, aconteceu muita coisa na minha vida nos últimos dias, nos últimos tempos aí, muita coisa mexeu com a minha cabeça, eu já não tava mais com aquela disposição pra treinar, pra fazer dieta, eu tive aí crises compulsivas, eu tive crises de ansiedade, e eu fiz aquilo assim que eu mais temia, eu descontei tudo na comida, tudo. Eu nunca fui de comer doce todo dia, nunca fui de comer gordura até porque eu tenho problemas, e mais problemas no meu estômago, e isso me causa assim... Não tô aqui falando só da estética de, ah, ganhei umas gordurinhas a mais, ganhei uma coisa a mais, porque você pode até me olhar, ah, mas você tá com o corpo perfeito. Não tô falando só de corpo, tá? Eu tô falando de basicamente tudo. A saúde em si, né, o intestino funciona bem, eu tenho crise de enxaqueca por causa do intestino, eu não me sinto disposta, me sinto cansada, eu tenho muito cansaço, eu não tenho vontade de fazer nada, e quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. Essa é a verdade. Então, assim, eu entendo muito quando as pessoas falam, ah, nunca treinei, nunca fiz uma dieta, não sei por onde começar, ou comece, desiste. Realmente, eu tô sentindo na pele o quanto é difícil, porque voltar tá sendo muito difícil. Por mais que eu saiba o quanto isso tá impactando na minha vida, o quanto tá impactando no meu corpo, na minha saúde, até nas minhas relações, porque eu fico estressada, eu fico chata, eu fico cansada, eu só quero ficar deitada, eu não quero conversar, eu não quero fazer nada. Então, assim, eu entendo se você tá passando por isso, tá? Mas o que eu quero falar é, aprenda a olhar pro seu corpo como ele é, e é respeitar os seus limites. Eu senti que agora não era hora de eu ficar 100% focada no meu corpo, 100% focada em mim, tinham pessoas que precisavam de mim, tinham coisas mais importantes a serem resolvidas, do que eu ficar pensando em contar caloria e tudo mais. Teve a questão da viagem também, não vou falar só dos problemas, teve a questão da viagem, que eu aproveitei, eu nunca tinha viajado assim com minha família, então a gente bebeu, a gente comeu, a gente aproveitou, entendeu? Então, saiba aproveitar esses momentos com quem você ama, porque são coisas que não voltam. A dieta, o treino, você pode voltar ao normal depois, mas essas viagens, esses momentos, eles não voltam. Olhe com carinho pra você, olhe com carinho pro seu corpo, entenda o seu momento. Se você tá passando aí por esse momento difícil, tamo junto, se você tá querendo voltar, volta aqui comigo, eu vou tentar voltar agora também, eu falei pra Eduardo que quando a gente chega na Assunção, eu vou focar, vou fazer o máximo e treinar. Eu quero até mostrar todo esse processo pra vocês, quero contar como é que foi, porque é muito fácil. Eu vim aqui já com o corpo lindo, maravilhoso, fazendo tudo certo, e falo pra vocês, a gente faz assim, 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 que dá certo. Aí é muito fácil. O difícil é eu me colocar nessa posição, como muitas de vocês estão, de estar acomodada, de estar vivendo assim, estagnada, e de repente querer uma mudança, querer fazer tudo, entendeu? Eu falei bastante, mas eu achei que eu precisava vir falar isso aqui com vocês. Então, o que eu quero falar é, e outra menina, para de se importar, posta suas fotinhas aí, no seu Instagram, linda, maravilhosa, com seu biquininho, com sua gordurinha, com sua celulite aparecendo e com tudo mais. Seja feliz do seu jeito, sabe? Para de idealizar corpos que, não existe corpos que não são reais. Se espelhem pessoas reais, pessoas verdadeiras, sabe? A pessoa que fala, não, gente, eu emagreci porque eu emagreci, não que eu tomei um monte de coisa. Então, saiba também em quem você se inspira, em quem você se motiva, e seja feliz do seu jeito. Você é linda do jeito que você é. E eu estou falando isso para vocês, porque depois eu vou assistir esse vídeo, e eu quero escutar eu falando isso para mim. Eu sei que eu sou linda do jeito que eu sou, eu sei que eu passei por uma fase, e eu posso, eu sei o caminho que eu tenho que voltar. Então, é isso. E, para mostrar para vocês, vou deixar gravado nesse vídeo, depois de um tempo eu vou assistir esse vídeo, vou mostrar para vocês como está o meu corpo, pós-viagem. Como eu falei, vai ter gente que vai olhar e falar, ah, você está magra, você está com um corpão, não sei o que, você está fazendo todo esse drama, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como eu falei, gente, você sabe o que te incomoda aí no seu corpo, eu sei o que incomoda no meu, tem gente que é super magrinha, não gosta de ser super magrinha, tem gente que é gordinha e não gosta de ser gordinha, tem gente que gosta, tem gente que é magrinha, e gosta de gente que não gosta, entendeu? Eu não gosto do meu corpo, de como ele está. Eu me sinto inchada, eu me sinto retida, e como eu falei também, isso não é só sobre estética, isso é sobre saúde, sobre disposição, sobre você se olhar no espelho e você gostar do que você vê. Então, se você olha um corpo como o meu, se tem um corpo como o meu, e se olha no espelho e você ama, ótimo, isso é ótimo, é ótimo a gente se amar, agora se você não ama, então você tem que cuidar dele por você amar ele, e não porque você odeia, tá? Vamos combinar isso, vamos cuidar do nosso corpo, porque a gente ama ele, não porque a gente odeia, vamos aprender a amar o nosso corpinho, então vamos lá, ó. Estamos assim, flácidos e flácidos. Minha barriga está bem flácida, estou com bastante gordura abdominal, estou bem inchada, está com uma celulite, aqui também, está vendo? aqui, tem esse colotão, essas dobrinhas, marca celulite, ó, as costas, que é o principal problema, essas gordurinhas aqui, vou mostrar a parte de baixo para vocês, mas a bunda também, está mole, a bunda, a perna está mole, está tudo mole, não tem mais músculo nenhum, está tudo mole, tudo desmentado, o que eu quero falar para vocês, é isso então, tá? E está tudo bem, a gente sai do foco às vezes, vamos começar a ser mais real, vamos começar a dar mais valor nas coisas reais, se você não está feliz aí, procura saber o que você pode fazer para melhorar, procura um nutricionista, procura, como eu fiz, se você sabe que o problema é aqui, procura um psicólogo, procura ajuda, procura um médico, tá? Não tenta resolver tudo sozinha, não desconta as coisas na comida, não ache que você está sozinha, tá? Vamos criar também uma rede de apoio aqui, a gente se apoia uma na outra, vamos conversar, se cuida menina, se cuida, cuida do seu corpo, cuida da sua cabeça, cuida do seu coraçãozinho, tá? Vamos, vamos nos cuidar, vamos pensar mais na gente, vamos dar mais valor na gente, vamos dar mais valor aos momentos importantes também, vamos contar mais momentos, contar mais alegrias e contar menos calorias, né? Vamos dar valor ao que realmente importa, depois a gente vai atrás, se a gente chuta o balde, corre atrás do balde e tá tudo bem, né? São fases, a vida são fases, vamos aceitar as fases, mas nunca se acomodar, a gente aceita a fase, mas a gente sempre tenta melhorar, sempre tenta dar o nosso melhor, tá? Tive uma conversa aqui com vocês, direto do meu coração, na verdade, eu tava me sentindo assim, bem frustrada, pensava, poxa, fiz um canal de alimentação saudável, de vida saudável, e eu mesma não tô conseguindo ser exemplo, eu mesma não tô conseguindo sentir, eu tava me sentindo bem mal com isso, mas eu quero, como eu sempre falo pra vocês, eu sou uma pessoa real, então eu estou aqui compartilhando esse momento real com vocês, agora a gente vai junto nessa, tá? Então não esquece, se você gostou do vídeo aí da viagem, se você não curtiu o vídeo lá no começo, curte aí, porque é muito importante pra mim, um grande beijo, muito obrigada por assistir, e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau!